Olá, nessa dica de hoje eu vou mostrar pra você como criar aquele botão de voltar para o topo que alguns sites tem. Então eu vou abrir aqui a minha pasta de cursos, vou criar aqui uma pasta, vou chamar de voltar, vou abrir aqui o terminal dentro dessa pasta e vou só instalar aqui o jQuery. Então eu vou instalar aqui com o bower, bower install jQuery. Pronto, já está instalado, eu vou abrir agora essa pasta com o meu sublime. Dentro dessa pasta eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Vou criar aqui um template de html5, simples. Deixa eu aumentar aqui um pouco da fonte. Vou botar para o topo. Vou criar aqui um div chamado wrap, só pra gente poder controlar a altura da nossa página. Vou adicionar aqui um style. E vou definir aqui a altura dessa div como 2000 pixels. Eu vou abrir agora esse arquivo com o Firefox. Vou colocar aqui um fundo nessa div também. Essa cor aqui. Pronto, só pra gente poder ver se está tudo ok. E agora vamos criar o nosso voltar para o topo. Eu preciso do jQuery pra isso, então eu vou colocar aqui o jQuery depois do corpo do meu documento, da minha tag body. Então eu vou colocar aqui, o que que eu vou colocar aqui depois dessa tag? Pra poder não ficar bloqueando o carregamento da minha página, minha página carregar de forma mais rápida. Vou copiar aqui o caminho do meu jQuery. Vou colar aqui, vou só tirar essa barra aqui antes, porque senão não vai dar certo. Deixa eu maximizar isso aqui. Já importei, agora eu vou abrir aqui outro script. Aqui eu vou dar um read do jQuery, verificar se a página já está totalmente carregada. E aqui eu vou colocar o meu código javascript pra verificar se é pra mostrar o botão de voltar para o topo ou não. Então o que que eu faço? Quando eu dou um scroll na minha página, ele vai executar essa função, porque vai verificar o que? A distância que eu tenho do topo é maior do que 100 pixels. Se for, ele vai mostrar aqui a minha div back. Se não for, ele vai esconder ela. Então aqui você controla qual que é a distância que você começa a exibir o seu botão voltar para o topo. Então quando eu der o scroll aqui, que eu tiver dado um scroll de 100 pixels ou mais, ele vai mostrar o botão. Se você quiser aumentar pra 300, 400, o que você quiser, você pode mudar aqui. É só mudar esse 100 pra quantidade de pixels que você quiser. Bom, e aqui a gente adiciona a função pra nossa div back, que vai ser o nosso botão de voltar para o topo. Então quando eu clicar lá, ele vai pegar a minha tag bar e html e vai voltar ela lá pro topo do meu documento, pra 0 pixels do meu topo. E aqui é o tempo que isso vai demorar pra acontecer, que no caso vai ser 800 milissegundos. Então quase um segundo pra poder voltar para o topo da minha página. Então eu vou só agora criar aqui meu botão de voltar para o topo, que eu dou o nome pra ele de back. Ok. Eu vou criar agora uma estilização pra ele. Vou falar que a largura dele é de 30 pixels, a altura é de 30 pixels e a cor de fundo dele vai ser azul. Então feito isso, vamos lá. Ele vai mostrar, só que já vai mostrar lá no fundo. A gente tá mostrando aqui no fundo, a gente tem que fazer ele ficar flutuando agora sobre a página. Pra isso eu vou colocar um position fixo e eu vou falar aqui a distância pra ele pro lado direito da minha página vai ser de 10 pixels e pro fundo da minha página também de 10 pixels. Ok. Ele tá lá. Eu vou rolar pra cima agora, como você pode ver. Eu tenho menos de 100 pixels aqui, já tá colado aqui no topo, ou seja, eu tenho zero de espaço. Então agora quando eu tenho 100 pixels ele já começa a aparecer. Se eu clico aqui, ele já vai lá pro topo da minha página. Cliquei e ele já rolou pro topo, já tá escondeu o botão de voltar para o topo. E aí você pode estilizar esse botão como você quiser, se você quiser colocar uma imagem ou um ícone e você que manda a forma que você deseja fazer esse botão. Mas a funcionalidade, o modo de fazer ele funcionar é esse aqui, é um dos modos, né? Você não precisa de plugin, não precisa de nada, apenas um pouquinho de código jQuery, javascript, né? Com o auxílio do jQuery pra fazer isso funcionar. Essa é a dica de hoje, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.